Ivana Oliveira, quais são as informações? Oi Silvia, olha só, essa história aconteceu lá em Edeia, na verdade envolveu uma motocicleta que foi roubada na madrugada, nessa madrugada de hoje, ou seja, 12 horas depois, o responsável pelo roubo já estava aqui em Goiânia e essa moto chamou a atenção da equipe do Giro e logo depois da sequência a gente tem o desfecho de todo esse caso. Quem vai contar pra gente, a equipe está aqui juntamente do Tenente Clayton, Tenente, muito boa noite para o senhor, explica pra gente então como é que foi essa abordagem até a finalização da ocorrência. A equipe de Giro estava em patrulhamento pela região ali, saída de Senador Caneto, região lá da Colônia Santa Marta e deparou com o indivíduo numa motocicleta sem placa, gerou a suspeição, foi iniciado o procedimento de abordagem, o indivíduo ao visualizar a equipe adentrou uma região de mata e de imediato após descer da moto ele já começou a efetuar disparo contra a equipe. Foi revidada a injusta agressão e após cessada a injusta agressão foi constatado que a moto tratava-se de um veículo roubado nessa madrugada na cidade de Edeia. Agora o curioso, a Edeia tem 125 quilômetros daqui de Goiânia, cometeu esse roubo junto de um comparsa, o comparsa já foi preso lá em Edeia? Isso, o comparsa dele foi autuado na madrugada mesmo em flagrante e ele evadiu para a cidade de Goiânia. Agora ele já tinha outras passagens, essas passagens também se tratam de roubo de veículos? O indivíduo ele é de alta periclosidade, consta-se no seu histórico aí, outras duas passagens pelo artigo 157, que é o roubo, e demais outras passagens. Pelas imagens que foram cedidas para a gente, a gente observa que esses bandidos, eles entraram ali no combustível, numa sala ali onde a moto estava, armados. Ou seja, já provavelmente estudavam o ambiente e aproveitavam-se de algum greco para viajar. Justamente, pelo histórico foi utilizado uma mulher, a mulher esteve no estabelecimento, primeiramente tentou trocar um dinheiro lá, justamente para fazer o visual do veículo e da quantidade de pessoas que havia no local, e posteriormente os dois indivíduos chegaram no local e efetuaram o roubo da motocicleta. Tenente Cleito e toda a equipe, muito obrigada pela participação. Obrigada. Silvie? Obrigada, Revana, pela participação.